Vamos agora para a dica 22 também de legislação do EBSER. Uma série de dicas de legislação do EBSER para você acertar essa questão da prova. Vamos lá, vamos para a dica 22. Bem, o EBSER, como é que eu posso contratar o EBSER? Tudo bem? A contratação do EBSER é feita por dispensa de licitação. Tudo bem? A contratação da empresa baseada em serviços hospitalares é feita por dispensa de licitação. Isso caiu muito já em prova. E o contrato com essa empresa é efetivado. Certo? Então, existem características nos contratos que têm que ser efetivadas. Como? As obrigações signatárias, as metas, a sistemática de trabalho, previsão da avaliação de resultados e a ampla divulgação no site do EBSER e da contratante. Então, as empresas que, no caso...